Eu te desafio a comentar a palavra rosa de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E óbvio que o vídeo de hoje é de item grátis. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, rumo aos 40 mil inscritos, e assim que a gente bater 40 mil inscritos, vai ter live aí pra vocês, sim, vai ter live quando a gente tiver 40 mil inscritos. Então, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag, me nota que você deixou de aparecer no final. E bom, gente, eu tô aqui com uma inscrita aqui no canal, a Bela. Ela tá aqui participando do vídeo, super linda. E eu tô cheia de relações, e bora lá começar com esse vídeo. Estava eu navegando pelo famoso Twitter, quando eu vi essa mensagenzinha aqui. E havia lançado uma nova experiência num jogo chamado Changeverse. Eu vou deixar aí na tela pra vocês, ele tá em inglês, mas eu vou tentar traduzir aqui pra vocês, do jeito sonho que eu conseguir. E bom, basicamente, eles já lançaram algumas fotos, mas eu fiquei sabendo agora, enquanto eu gravava o vídeo, que também já tem o mapa na versão beta. É isso mesmo. Eu vou estar mostrando o mapa aqui pra vocês, e também mostrar os itens que podem ser os possíveis itens grátis. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a quantidade de bandage que já tem lá no jogo. Olhem isso, gente, vou deixar uma foto aí, um print. Todos os bandages, são muitos bandages, e já tem os itens. Eles falam que já dá pra coletar, mas na verdade ainda não. Provavelmente é a galera que tá ali junto com o desenvolvedor, que tá tentando ver se tá do certinho pra poder lançar. Então eu acredito que vai lançar logo menos. E os itens, gente, eu vou deixar aí pra vocês verem. O primeiro item é essa asa. Eu acho que é rosa com azul, mas pode ser também rosa com roxo, tanto faz. Essa mochilinha que eu achei muito bonitinha, que ela tem esse rabo de dinossauro, um argarto, um jacaré. Eu vou falar que é dinossauro. Eu achei ela bem diferente, super legal. E esse avião, que eu não sei se vai ser um avião muito, tipo, como se fosse pra fingir que você tá em cima do avião. Eu não sei muito bem como vai funcionar. Mas, gente, eu vou tentar aqui traduzir, porque eu não sou muito boa na tradução. Mas aqui tá falando que, basicamente, você tem que subir de level pra poder ganhar esses acessórios. E pra isso, você precisa coletar lá no Terminal 3, que vai ter lá dentro, que o jogo imita um aeroporto. Mas fica assistindo o vídeo que vocês já vão ver lá dentro, como é bonito e como é que é, mais ou menos, ali o local. E aí fala que você vai poder estar coletando esses itens. Então, assim, gente, vai ser muito legal. Mas ainda não estão disponíveis. Então, agora, eu vou entrar lá no jogo pra gente conferir e ver como é que tá o mapa. Lembrando que ele ainda está na sua versão beta. Então, pessoal, no dia que eu tô gravando aqui esse jogo, ele ainda está na versão beta. Mas você já consegue acessá-lo aqui. E se você vem aqui nesse avião e fala com ele, ele já vai te dar algumas instruções. E uma delas é aqui, olha. Se você aumentar de level, você tem que ir até o Terminal 3. pra você tá conseguindo conversar com o aviãozinho pra pegar os itens. E aqui, olha que legal. Quando você vem na sua mochila, aqui ele tem algumas coisas, só que ele... Aqui não, desculpa, fiz errado. É embaixo, ó. Aqui ele já mostra algumas coisas que você pode estar comprando. E, no caso, seria essa daqui, olha. Que é a nossa asa. Só que a gente ainda não consegue tá pegando. Quer dizer, a gente vai tá tentando, mas eu acho que não dá porque o jogo ainda não tá na versão completa. Mas, basicamente, você precisa tá coletando 10 desses negocinhos aqui que vão tá espalhados pelo mapa pra você tá conseguindo, olha. Tá vendo? Ele já deu até um bandage, mas não é um bandage que a gente precisa. Então, no caso, a gente tem que chegar a mil tokens ali. Tokens. Mas, acho que mesmo se eu coletar, não dá pra pegar. Vai ter que esperar, realmente, o minigame liberar os itens. Mas, eu vou coletar aqui pra ver. Ó, peguei aqui os primeiros mil. E, aqui, é o mapa. Olha, tá ficando muito legal. Essa é só a versão beta. E, ficou muito bonitinho. Sério, vai ser bem legal. Você até pode comprar algumas coisas já, só que, tipo, realmente, só dentro do jogo. Olha, butterfly tokens. E, eu coloquei aqui já no level 2. Vamos ver aqui, ó. Se a gente já consegue tá comprando alguma coisa. Ainda não. Não dá pra comprar. Mas, esses itens não podem sair do minigame. E, provavelmente, vão ser itens que você só pode jogar aqui dentro, né? Provavelmente. Mas, então, gente. Esse é o joguinho. Ficou muito lindo. Adorei essa área. Essas árvores ficaram... Olha isso, gente. Que espaço bonito até pra tirar um print super bonitinho aqui. Eu gostei muito desse jogo. Tá muito bem feito. Eu gostei bastante. Além de dar esses itens grátis. Super bonitinho. Aqui, os aviões que a gente também vai poder tá coletando. Vai ficar super legal. E, assim que sair o jogo completo, Obviamente, que eu vou tá vindo aqui. Mostrar pra vocês. Olhem essas áreas. Que lindas. Gente, não tava logando pra mim. Mas, olha como é que ficou lindo. Eu tô encantada com esse jogo. Gente, esse jogo é extremamente bonito. Olha isso. Minha gente do céu. É muito perfeito. Tô chocada. Olhem essa cachoeira. Meu Deus. É muito lindo. Tem os dinossauros. Gente, eu vou ficar três horas aqui falando que esse jogo é lindo. Porque, realmente, ele é. Mas, enfim, gente. Esse é o mapa. Já temos aqui algumas novidades. Mas, ainda não dá pra pegar o item, infelizmente. Vamos esperar pra depois tá pegando. Olha aqui a asa, gente. Essa é a asa que vai ser grátis. E eles já colocaram aqui. Ai, que legal. Tô muito ansiosa pra sair logo esses itens. Falca aí nos comentários o que você achou desses itens aí. Porque eu amei. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Obrigado.